Por causa de gols como este do Ceará, a calculadora do Cruzeirense vai ficando afiada na soma de pontos e a confiança multiplica. Eu ainda confio que a gente vai pegar libertadores ainda. Se o Cruzeiro ainda precisa de alguns degraus para ficar mais confortável na tabela, o torcedor já está lá no alto. Nos últimos três jogos, antes de enfrentar o Coritiba, foram quase 105 mil torcedores no Mineral. Nos 22 mil, 897 torcedores que foram assistir a Cruzeiro e Coritiba no Mineral, não abandonaram os números. Fiz a matemática, Cruzeiro não cai, Cruzeiro é time incaíble, o que cai é time pequeno, Cruzeiro é grande e não cai. E para esta partida, tudo era em dobro. Famoso jogo de seis pontos e dois gols, fechando o placar com esse aí, de Willian. Para o Cruzeirense, que tem certeza de que o time já pagou demais neste campeonato e em contas bem chatinhas. A raiz quadrada, essas coisas. Expressão numérica, chato. Já era a hora de ver os números mais positivos para a equipe, mesmo que a nota ainda não seja total. Está voltando, ainda não volta 100% não. Este ano pode não ter tido o melhor saldo para o Cruzeiro. É o preço que também pagou por ter mantido o time campeão dois anos e a gente tem que estar junto agora. Fazem matéria de apoio do torcedor, principalmente nas últimas partidas. A equação cruzeirense não é nada impossível de ser resolvida. Eu vivo cheio de igualdade, pois na realidade é o grande campeão. Temos que agradecer ao torcedor pelo apoio, o tempo todo acreditando, nos apoiando. A gente fica feliz pela festa que eles estão fazendo aí fora de campo, nos incentivando o jogo todo. E é isso que o Cruzeiro precisa. Isso contagia muito nós dentro de campo e que possamos cada vez estar se unindo, estar se fortalecendo. E assim o Cruzeiro fica muito forte. Sabemos que mudou muita coisa ali. Muitos jogadores saíram, muitos jogadores chegaram. E o Mano está sabendo lidar muito bem com essa situação. Então acho que está tudo muito parabéns. Hoje foi mais uma amostra aí do que a gente merece estar em outro lugar. Com certeza não é ali embaixo. Arthur, você não quer saber de fazer conta de rebaixamento? Não, mas daqui a pouquinho eu quero do Serginho a sua matemática, Serginho.